Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o Side of Day Lowood com o tema 43º maior banco do mundo, que é uma parte do mercado de criptomoedas de 1,7 trilhão de dólares. Antes de começar a notícia, quero muito agradecer aos inscritos. É uma notícia muito boa para a gente que já investe há um certo tempo no mercado de criptomoedas, porque quanto maior a capitalização global que existe, maior a valorização dos ativos. Lógico que sempre tem ativos que valorizam mais do que outros, e por isso que eu busco fazer investimentos em ativos mais consolidados, principalmente quando vem investimento bancário. Investimento bancário são raros bancos que investem em ativos que não têm bons fundamentos. A maioria que investe bilhões e bilhões de dólares provavelmente vai procurar tokens com bons fundamentos. Vamos ver aqui. O gigante bancário britânico Standard Chartered, acho que é isso, está entrando na indústria de criptografia. A unidade de inovação e entretenimento do banco SC Ventures está colaborando com o parceiro asiático para lançar uma plataforma de corretagem e câmbios de ativos digitais para clientes institucionais e corporativos no Reino Unido e na Europa. Mercado de criptomoedas e bancos são dois temas juntos que me lembram o XRP, mas eu não sei se esse banco investirá em XRP ou investirá em algum outro ativo. Provavelmente eles vão colocar muito dinheiro no mercado se isso for verdade, se isso realmente acontecer. Vamos ver se fala aqui na notícia. Ele terá como alvo iniciar o mercado europeu, conectando negociadores institucionais às contrapartes, a fim de fornecer fundos profundos de liquidez em Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais. Com certeza, Bitcoin e Ethereum sempre estarão nos investimentos dos bancos. De acordo com o anúncio, o Standard está fazendo parceria com a principal empresa pública de fintech e ativos digitais na Ásia, a BC Tecnológica, que opera bolsa de criptomoedas, OSL licenciada em Hong Kong. A expansão do banco para transações de criptografia representa mais um salto para a indústria. Com sede no Reino Unido, a Standard ocupa a 43ª posição entre os bancos em todo o mundo e atualmente administra pouco mais de 720 bilhões de dólares. Então, o banco tem uma capitalização de 720 bilhões de dólares. Com certeza ele não irá alocar esse valor todo no mercado de criptomoedas, mas já tendo alguns bilhões entrando, já é muito bom. Lembrando que é um banco, é importante ter investimento bancário, mas tem muito mais bancos mais poderosos do que esse. O chefe da SC Ventures, Alex Manson, quer garantir que a empresa esteja preparada para enfrentar a onda de criptografia, já que a adoção por parte dos investidores institucionais continua a ver um aumento. Isso aqui, gente, é uma coisa muito importante. Essa frasinha aqui, de duas linhas, eu acho que é o ponto mais importante da notícia. Vamos terminar de ler e ver. Eu venho falando aqui no canal que o mercado de criptomoedas de 2020 e 2021 é diferente do mercado de criptomoedas de 2017 e 2018. As instituições, tanto financeira quanto do varejo, etc., atuando no mercado e aceitando uma alternativa aos pagamentos em criptomoedas, isso é muito bom e muito valorizado, sinal que o mercado já está se tornando um pouco mais maduro, mais restrito às altas volatilidades, apesar de ser ainda um mercado muito volátil. Entre aspas. Temos a forte convicção de que os ativos digitais vieram para ficar e serão adotados pelo mercado institucional como uma classe de ativos de alta relevância. Estamos construindo os blocos de construção para uma infraestrutura de investimento segura e confiável. Na parte de trás da Zodiac Custod, que garantirá a custódia segura e compatível para investidores institucionais, a nova empresa fornecerá uma plataforma de corretagem e câmbio para permitir a adoção e negociação segura pelos maiores e mais exigentes investidores do mundo. Isso aqui é muito importante e muito interessante, galera, porque essas pessoas que colocam bilhões e bilhões de dólares no mercado, eles necessitam de alguma segurança. Não de segurança em relação à velocidade, mas segurança em relação à custódia do ativo. É muito complicado você ter notícias de hackers, de redes sendo invadidas, de corredoras de criptomoedas vazando com o dinheiro dos clientes. Então, isso aqui traz uma certa segurança aos investidores institucionais, que com certeza colocarão muito dinheiro no mercado. O Usman, diretor de informações da BC Groups, vai liderar a nova bolsa de Join Venture. A sua estratégia é desenvolver uma bolsa sólida que atrairá jogadores maiores para o espaço criptográfico. Com a capitalização de mercado total de ativos digitais acima de 1 trilhão de dólares, a colaboração entre empresas líderes de mercado é fundamental para o desenvolvimento contínuo de uma infraestrutura de ativos digitais institucionais globais robusto. A JV ajudará no amadurecimento do ecossistema de ativos digitais, combinando a experiência da OSL em conformidade regular, regulamentar, comércios de ativos digitais institucionais seguros com capacidade comprovada, da SC Ventures e desenvolver capacidade tecnológica futuras em bancos e finanças. A mudança do banco com a BC Tecnológica visa estabelecê-los como líder no segmento de criptografia, que tem uma capitalização de mercado um pouco mais de 1,7 trilhões de dólares no momento. Lembrando que o mercado passou por uma correção muito forte, já chegou a bater mais de 2 trilhões de dólares e agora anda se recuperando aos poucos. Em dezembro de 2020, a SC Ventures colaborou com a Northern Trust, uma empresa de gestão de patrimônio sediada em Ilians, para lançar a Zodiac Custódia, uma solução de custódia de nível institucional para ativos digitais. Então, eles já estão trabalhando desde 2020 para tentar colocar as instituições financeiras no mercado de criptomoedas de uma forma mais segura. A Standard, que é o banco, também investiu na Metaco, uma solução tecnológica de blockchain em julho de 2020, e está colaborando com o Banco da Tailândia e a Autoridade Monetária de Hong Kong para explorar a interoperabilidade de razão distribuída para transferências de fundos internacionalmente. Tem notícias aqui no canal de empresas de alguma tecnologia, de uma blockchain, já fazendo transações financeiras entre bancos, e daí cabe a gente saber se realmente compensa investir ou não nesses ativos. É uma notícia muito boa, gente. A partir do momento que a gente vê banco entrando no mercado, é sinal que pode entrar muito dinheiro para a capitalização global do mercado de criptomoedas. Não quer dizer que o ativo que você investe terá uma capitalização, porque esses bancos escolhem a D dos ativos que vão investir. E como falou aqui, terá o Bitcoin, a Ethereum, com certeza. E daí outros ativos digitais, fica subentendido quais serão esses outros que eu tinha vontade de conhecer. Então, é uma notícia muito boa, gente. Quanto mais pessoas, instituições financeiras investindo no mercado de criptomoedas, melhor será a adesão no mundo. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o curtir, o apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.